É o Ali do México É o Ali do México É mais um dia no meu bairro, Deus no comando, eu digo amém Todos os dias abençoado, em cima do pó agradeço amém Duas garrafas na minha mão, pra minha tropa beber bem E aqui tem whisky à vontade, e droga também Mas esse whisky não é caro, não me preocupa, eu tenho mais whisky no carro Mas esse whisky não é caro, não me preocupa, eu tenho mais whisky no carro É mais um dia no meu bairro, Deus no comando, eu digo amém Todos os dias abençoado, em cima do pó agradeço amém Duas garrafas na minha mão, pra minha tropa beber bem E aqui tem whisky à vontade, e droga também Eu tô, congelado tipo vinho do fridge, mama don't cry eu vou ficar rich Comigo elas querem é dançar tango, mas se não queres a tua amiga quis Há muito tempo que eu já não ando, todos os meus shoes tão lá no stand Tira a shirt quando tô drunk, lifestyle contagiano Eu vou me perder no meu estilo, estilo crocodilos é o meu estilo, estilo Vou me perder lá no pântano, e só espero não encontrar o caminho Eu vou me perder no meu estilo, estilo crocodilos é o meu estilo, estilo Vou me perder lá no pântano, e só espero não encontrar o caminho Mas esse whisky não é caro Não me preocupa e tem mais whisky no carro Mas esse whisky não é caro Não me preocupa e tem mais whisky no carro Em mais um dia no meu bairro Deus no comando eu digo amém Todos os dias abençoado em cima do pau agradeço amém Duas garrafas na minha mão Para a minha tropa beber bem e aqui tem whisky à vontade E droga também, então Paga para vir Leão L.A.P. L.A.P.